Gente, olha só, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o prejuízo do PicPay, o banco múltiplo PicPay. Todo mundo viu o vídeo onde eu falei que o pessoal responsável pelo PicPay ganhou autorização ante ao Banco Central para o PicPay se tornar um banco múltiplo. E nós vamos falar sobre um prejuízo no primeiro semestre de mais ou menos R$ 663 milhões, quase o dobro de um ano atrás. Nós vamos falar sobre isso e peço que você permaneça neste vídeo até o final, até o final. Deixe o teu like, se inscreva no nosso canal e bora lá. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o PicPay, que deixou de ser uma carteira de pagamentos para se tornar um banco múltiplo. Porém, hoje nós vamos falar sobre o prejuízo do PicPay no primeiro semestre, que é de R$ 663 milhões, quase o dobro de um ano atrás. Ou seja, aumentou exponencialmente. Nós vamos trazer para vocês aqui em primeira mão neste vídeo. Então vamos às informações. Mais uma vez, o super app PicPay registrou aumento das despesas bem acima do aumento das receitas, que foi grande, diga-se de passagem. Com isso, o resultado semestral da fintech do grupo J&F Holding, da família Batista, que também é dona do banco original, ficou no vermelho novamente em R$ 663,2 milhões. Os vilões das despesas foram gastos maiores com pessoal e com propaganda e marketing. O PicPay, porém, sustenta que trata-se apenas de efeito contábil. Retirando eventos extraordinários, o prejuízo persiste, mas seria 25% menor e não 88% maior que o do mesmo período do ano passado. Por meio de nota enviada às fintechs Brasil, o PicPay afirma que até setembro do ano passado, as despesas de marketing e promoções referentes à marca, abre aspas, PicPay e fecha aspas, eram integralmente custeadas e contabilizadas na J&F. Abre aspas, tais despesas passaram a ser custeadas e reconhecidas diretamente no balanço do PicPay no final de setembro de 2021. Para efeitos de base, de mesma comparação, considerando essas mesmas despesas de marketing e promoções diretamente no balanço do PicPay no primeiro semestre de 2021, elas caíram 20% em relação ao primeiro semestre de 2022 e, consequentemente, quando comparamos o prejuízo do primeiro semestre de 2022 na mesa base, observamos uma queda de cerca de 25% em relação ao primeiro semestre do ano passado, fecha aspas. E embora a Fintech afirma que vem reduzindo os prejuízos, abre aspas, trimestre a trimestre, fecha aspas, desde o último do ano passado, esse número é impossível de comprovar, pois o PicPay divulga apenas resultados semestrais de acordo com normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Por essas demonstrações e, na comparação usual, uma janela de 12 meses, o prejuízo atual quase dobrou perante os 354 milhões do primeiro semestre de 2021. Então, aí eu vou colocar para vocês um gráfico, tá? Resultados do PicPay em milhões. Então, tá aí, ó, onde você pode ver aí, pessoal, né, o aumento aí, onde você vê o vermelho aí do PicPay, tá? No ano passado inteiro, o PicPay apresentou prejuízo de 1,9 bilhão, mais do que o dobro dos 803,7 milhões do ano anterior. Em março, o diretor de relações com investidores do PicPay, André Casotto, havia dito ao portal que iriam reduzir gastos com marketing em prol de atingir maior rentabilidade. Novamente, a Fintech demonstra confiança de que vai virar esse jogo, abre aspas, o PicPay tem focado na estratégia de crescimento com eficiência e racionalização dos investimentos, fecha aspas, disse em nota enviada à Fintech Brasil. Enquanto isso, recebeu uma ajudinha do cenário desfavorável à abertura de capital, um projeto que chegou a ser anunciado no ano passado. Crescimento. Segundo o relatório que acompanha as demonstrações financeiras do PicPay, o número de usuários registrados aumentou 29% para 71,2 milhões no ano, 71,2 milhões no final do primeiro semestre de 2022. O número de usuários ativos mensais que abriram o aplicativo ou com saldo em conta em junho de 2022 cresceu 95%, saindo de 16,4 milhões em junho de 2021 para 32,1 milhões em junho de 2022. O volume total de pagamentos TPV totalizou 85,7 milhões no primeiro semestre de 2022 ante 30,9 bilhões no primeiro semestre de 2021, uma expansão de 177%. A receita total atingiu 1,3 milhão frente a 358 milhões no primeiro semestre de 2021. Já as receitas de intermediação financeira expandiram aproximadamente 4 vezes no primeiro semestre de 2022, frente ao mesmo período do ano anterior, totalizando 849 milhões. E as receitas com prestação de serviços cresceram mais de 3 vezes no período frente ao primeiro semestre de 2021, atingindo 481,8 milhões. O PicPay diz ainda que desde o último trimestre do ano passado vem racionalizando investimentos em marketing, vendas e aquisição de novos clientes, além de outras linhas, entregando reduções já significativas em custos e também no prejuízo da empresa desde o último trimestre do ano passado. Abre aspas, estamos nos beneficiando de uma escala gigante que construímos ao longo dos últimos anos e também da expansão do nosso ecossistema, o que facilita manter a estratégia de crescimento através do cross-sell de novos produtos, como cartões, empréstimos, pic-seguro, cripto, afiliados e entre outros, sem a necessidade de aumentar os investimentos em marca ou aquisição de clientes. Banco ou Fintech? O grupo pediu e obteve em junho a aprovação do Banco Central para mudar o nome do Banco Original do Agronegócio para a PicPay Bank, conforme eu já fiz vídeo aqui noticiando vocês. Na época, disse que com essa licença bancária conseguiria destravar boa parte do valor depositado em conta para a operação. A Fintech fechou o ano passado com R$ 6,3 bilhões em conta e em junho tinha R$ 8 bilhões. No seu balanço, o PicPay Bank informou que iniciou a emissão de certificados de depósitos bancários CDB para os usuários do PicPay com base nos saldos registrados em contas de pagamentos pré-pagas. O total de depósitos migrados do PicPay para o PicPay Bank até 25 de agosto era de R$ 7,7 bilhões. Mas apesar dessa migração, o PicPay diz que, por enquanto, nada muda na configuração das duas licenças que vão operar em paralelo. O Banco Original do Agronegócio passou de instituição controlada direta para ser indiretamente controlada, ficando abaixo da holding do PicPay. A mudança faz parte de uma reorganização societária do conglomerado original, controlado pela JIF. Em outras palavras, a Fintech passa a ter, sob sua estrutura, uma instituição financeira, além de sua própria instituição de pagamento, emissora de moeda eletrônica. Então está aí, pessoal, todas as informações acerca desse prejuízo que o PicPay teve, que segundo a matéria, foi ligado diretamente ao marketing. Todo mundo sabe que o PicPay bate muito em cima do marketing. Então, você assiste um vídeo aqui, talvez, a gente começou esse vídeo aqui, e talvez você se deparou aí com uma propaganda do PicPay. É na televisão, é no rádio, é em tudo que é veículo, você vê propaganda do PicPay, o que vem aí trazendo um prejuízozinho aí para o senhor PicPay, tá? Então você pode entender que o PicPay, mesmo sendo gigante, o PicPay é grande, tendo muitos e muitos clientes e tirando aí muitos e muitos clientes, tá? Que utilizam o Pix parcelado, que utilizam a opção de você poder fazer um Pix com o saldo do seu cartão. A gente sabe que tem uma taxa de juros aí que, no momento, acredito que seja algo em torno de 3.99, que eles vão modificar aí para 4.99 em breve, porque o recargo HP já anunciou que vai fazer isso, então o PicPay também não vai ficar atrás. Mesmo com tudo isso, eles estão tendo aí um prejuízo comparado ao primeiro semestre de 2021. Esse prejuízo aumentou aí quase 88%, tá, pessoal? Então, deixa a sua opinião aqui embaixo sobre o que você acha aí dessa notícia sobre o PicPay que está no vermelho, tá, pessoal? Se você gostou do nosso vídeo e das nossas informações, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Eu fico por aqui, ó. Beijo!